Porque conversando com pessoas que entendem do assunto, eles falaram que uma pessoa como o Lázaro se mostrou ser um mateiro, ele acaba usando o cerrado a favor dele, né, pra conseguir aí se alimentar e sobreviver diante de situações, circunstâncias extremas. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito desse assunto, né, é o comandante aqui, o Juliano Cardoso, que é instrutor de sobrevivência no bioma cerrado e vai explicar isso pra gente, né, Juliano, por que que ele consegue ter facilidade no bioma cerrado pra se sobreviver diante de uma pressão ainda que vem da polícia. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Fred. Ele utiliza do conhecimento e da vivência que ele teve ao longo dos anos, ele tem ainda força física por ser jovem e o cerrado fornece os alimentos que ele precisa, pois ele está ambientado, ele está habituado a conviver neste meio. No entanto, ele não tem técnicas e táticas, ele tem conhecimento e vivência. Quem tem táticas e técnicas apropriadas são as nossas forças de segurança, que logo, tenho certeza, o capturarão. Nas nossas forças de segurança, temos homens e mulheres extremamente preparados para o tipo de atividade que está sendo feita pela polícia goiana. Você, inclusive, já ministrou cursos para as forças policiais. Qual a diferença do bioma cerrado por uma floresta, por exemplo, a pessoa conseguir viver em situação extrema? Bem, é muito costumeiro, as pessoas falaram, tem um curso de sobrevivência na selva. Goiás não tem selva. O que nós temos aqui é um bioma muito peculiar, que tem várias fitofisionomias. Em cada fitofisionomia dessa, ele vai achar um tipo de alimento, um tipo de condição que propicia ele tanto sobreviver quanto progredir nesse bioma. Lembrando bem, ele não é uma pessoa que está habituado, nessas circunstâncias, a se deslocar durante o dia. Ele usa a noite para o seu deslocamento, ele usa a noite para as suas atividades furtivas. E durante o dia, ele fica abrigado justamente estudando qual o próximo passo que ele dará. A gente esteve no local, o Fred também, eu estive lá durante a madrugada. Lá é um frio extremo. Eu, para mim, chegou aí a 14, 13 graus. Como que ele sobrevive diante de um frio extremo como esse também? As situações que levam a essa situação vão desde a adrenalina que ele está, pois ele tem equipes especializadas no encalço dele, mas também existem técnicas que a gente desenvolve para suportar esse frio e até mesmo se desvencilhar dele. Juliano, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, Fred? E muitas pessoas ficam questionando, ficam aí analisando a postura do Lázaro nesse momento diante de tantas situações adversas. E ele continua ali, né, se escondendo na mata fechada do cerco policial que foi montado contra ele. Obrigado.